A ciência ajuda a explicar por que milhões de brasileiros têm experimentado esse vai e vem de ondas de frio e de calor intensos neste inverno. Semana passada, até parecia verão. Uma tarde de agosto, com 36 graus em São Paulo. Tá um clínico da Bahia, né? Hoje. Tá calor, viu? A Tainara não tinha nem roupa pra isso. Ou melhor, maiô. Quando sair do trabalho, vim comprar roupa aqui mesmo. O trabalho mexe mesmo com a gente. A gente sente falta do frio. Dormir de conchinha faz bem, né? Hoje é ventilador e longe. Mas foi virar pro outro lado da cama pra entrar uma madrugada gelada, típica do inverno. Tempos que pedem preparo de atleta. Já tô condicionado já há muito tempo. É um exercício até chegar aqui, mas precisa, né? Eu ando que nem uma cebola. Tenho um monte de roupa. No dia a dia a gente vai acostumar, não tem jeito, né? Vai ter que acostumar. É mais ou menos isso mesmo. Infelizmente, as mudanças climáticas, elas estão trazendo o novo normal também pra gente na meteorologia. Então, esses excessos de calor, excessos de ar seco, excessos de queimada e até mesmo excessos de chuva, lá no Rio Grande do Sul, como a gente observou, eles devem se tornar cada vez mais comuns ao longo dos próximos anos. A gente tá com temperaturas mais altas do que o normal em praticamente todos os oceanos do planeta. E isso faz com que a gente tenha uma liberação de muito mais calor ao longo dos meses mais frios do ano. Vamos trazer essa discussão pra cozinha. As ondas de calor e de frio que percorrem a Terra seguem as leis de um fenômeno que a física chama de convecção. Não tem mistério. Acontece toda vez que a gente coloca água numa chaleira pra ferver. Imagina que a parte mais próxima do fogo é a zona mais quente do planeta, a equatorial. Acima, ficam as regiões temperadas, que se aquecem mais lentamente. E no topo, o polo, mais frio. A onda de calor que se forma perto da linha do Equador se espalha na direção das áreas mais frias, que respondem com frentes frias na direção contrária. Só que o calor que vem do oceano e da atmosfera tá forte demais, segundo os meteorologistas. Então, o frio chega intenso, mas é capaz de resfriar a atmosfera por pouco tempo. A gente consegue ter um friozinho, sim, de mais ou menos uns dois, três, quatro dias no máximo. A combinação de calor e seca agrava os incêndios que têm deixado cinza o horizonte em várias partes do país. Neste ano tivemos calor. Foi atípico, por exemplo, em várias regiões do país, que a estação chuvosa foi muito fraca e altas temperaturas e menos chuva, ar quente, ar seco. Isso favorece a estação de incêndios, né? A gente consegue ter um friozinho. E aí E aí E aí